Balde Sacana. Podcast. Simplesmente Diferente. Começando aqui a segunda hora do Balde Sacana. Podcast. É pra você que não viu as mudanças ainda, tá? Eu te convido a acessar a conexão-cidade.webradios.net, segue lá no Twitter, arroba o Balde Sacana, porque lá eu já faço a putaria acontecer, então eu sempre tô te convidando pra gente fazer altas putarias. E se você tá me seguindo lá, com certeza você já sabe disso, né? Esse programa aqui a gente vai dar continuidade a umas músicas legais aqui e um alto bate-papo, só um bate-papo aqui legal mesmo, porque não coloquei temas ainda a apresentar nessa segunda hora, então tenho certeza que vai ficar bacana aí, a gente vai jogar a conversa fora aqui, falando blá 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 pra você ouvir aí, ok? E sendo retransmitido pra sites e aplicativos parceiro Radiosnet e CX Rádio, também você confere tudo na íntegra, sem intervalos comerciais, no site Conexão Cidade, baixa o aplicativo, tá? Não se esquece de baixar o aplicativo e acessar aí pra ver todas as programações e também fica disponível em mais de 15 plataformas, ok? Bom, então é tipo o seguinte... Eu dei um chat sobre isso aí, há determinado um tempo aí, né? Nas plataformas Yotobas e também Mixcloud, Cashbox, entre outros, porque época de festa, né, que é mediano, aqui no meu estado é bastante movimentado, né? E atendendo os clientes da Morena Sacana, então é muito complicado assim de eu estar fazendo programações aqui pra vocês, então eu tive que reprisar muitos programas também, que são mais de 2 mil conteúdos, então eu sei que você estava sentindo falta de mim, né? Dessa minha voz sussurrando no seu ouvido, né? Como eu sempre falo, mas tem 2 mil conteúdos lá no canal Batesacana Yotobas, então eu tenho certeza que você não assistiu, tenho certeza que você não ouviu, também tem muito conteúdo já disponível totalmente de graça no site da Conexão Cidade, entre outras plataformas aí, então, é... E sempre estou fazendo mais, todos os dias acontecer. Tive que tirar esse período de férias, né? Forçadamente, porque não foi férias, porque continuei trabalhando e produzindo. Alguns programas aqui, e também saiu muitas parcerias, entrou muitas parcerias, então assim, foi uma mudança total que teve na Conexão Cidade. Tá muito legal a programação, tá? Então eu te convido aí, tá verificando a programação, tá muito show de bola mesmo. É só acessar o site e clicar em Programações. Você que está no aplicativo Rádios Net e CX Rádio, você pode acessar aí a Conexão Cidade.webradios.net, que você vai ver toda a programação de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Vai ver o que mudou, o que não mudou e vai escolher a sua programação preferida e também dos DJs parceiros e repórteres e estúdios e muito mais parceiros aí que faz esse projeto acontecer, tá? Que não é só eu, né? Não tem como eu fazer uma programação inteiramente 24 horas sem parar. É impossível isso. Então, meu horário sempre vai ficar das 22 horas à meia-noite, tá? Com o programa Balde Sacana Podcast, onde eu dou início com o quadro as melhores do dia, né? As mais do dia e continuo aí na segunda meia-hora sempre trazendo um tema diferente, né? Aquele temazinho que um dia vai ser horóscopo, outro dia vai ser sacanagem, outro dia vai ser chutando balde, outro dia vai ser respondendo a galera, então vai ser uma coisa muito bacana mesmo. Vai ter um dia também trazendo muitas novidades de música, né? Lançamento, mixagem e muito mais. Então, cada dia vai ser na segunda hora, tá? Na segunda hora sempre vai modificar aí, vai ser um tema diferente pra eu conseguir lançar em todas as plataformas e atender também os parceiros de publicidades e muito mais, ok? Esse já, com certeza, foi um desabafo aqui, né? Então, já inicio aí o programa com o chutando balde, que tem muita coisa ainda pra acontecer aqui e falar mais coisas pra vocês. E assim, é bom que eu tenho tempo e posso estar jogando conversa fora com vocês, então fica assim um bate-papo muito legal pra você que tá fazendo caminhada, pra você que tá aí fazendo as suas tarefas em casa no dia a dia, tá na academia, tá pegando ônibus pra ir pro trabalho, voltando do trabalho. Com certeza, a Rádio Conexão Cidade foi feita pra você, pra fazer companhia pra você no seu dia a dia. Então, são todos os podcasts que você pode estar conferindo 24 horas por dia com programações inéditas pra você, ok? E o que é melhor, tudo de graça, sem precisar pagar nada, ok? Ah, programação ao vivo não tem jeito, né? Tem que ter aí comerciais porque são as publicidades que faz o trabalho acontecer, ok? Então, isso toda rádio tem e todo lugar tem, né? O YouTube tem e todo mundo tem que ter uma forma de manter o conteúdo e essa publicidade que realmente mantém o projeto à frente, ok? Então, disso aí a gente não tem como escapar. Mas, eu e outros, se você tá acompanhando a programação da rádio, então vocês já sabem, né, ou se não sabem, vai saber agora que todos os DJs, tá, fornecem o programa deles inteiramente de graça, tá? Lá na Conexão Cidade é exibida ao vivo e eles falam lá as informações de onde encontrar eles e muito mais. Do mesmo modo, os repórteres e muito mais. E também, o site da Conexão Cidade te traz notícias, pra quem não quer ouvir, né? Pra quem não quer ouvir, te traz notícias diariamente pra você visualizar e ler. Pra você que gosta de ler notícias todo dia, todo dia o site é atualizado com notícias novas pra vocês. É um site e uma rádio inteiramente feita com programações 24 horas, tá, atualizada em tempo real. Então, você vai saber de tudo, de tudo mesmo, é, na Conexão Cidade, ok? Então, eu fiz aqui um pequeno desabafo, né, e vamos de música. Música e a Básica nessa bagaça. Tá com saudade de falar isso. Música e a Básica nessa bagaça. Conexão Cidade, uma rádio diferente. A rádio da sociedade é tão bom, tão bom. E hoje foi o primeiro golpe, né, deste grande desabafo que eu tô fazendo aqui pra vocês. É, praticamente, eu já desabafei muita coisa aqui, né? E tô pensando aqui o que tá faltando pra te falar, o que não tá faltando e tal, né? Mas tem muita coisa ainda bacana que eu vou falar aqui dentro desse programa ainda, ok? Eu vou aqui pra um rápido intervalo comercial, não saia daí, porque eu tô de volta já. Música e a Cidade. A rádio da sociedade em todo o Brasil. Produção e mixagens do Balde Sacana. Continue ligado, já já mais sucessos. Conexão Cidade. Assim é bom, assim é bem melhor, muito gostoso. Ah, delicioso, deixa o que é bom ainda melhor. Visite nosso site. O sucesso está de volta. É uma atrás da outra. Conexão Cidade. Produção e mixagens do Balde Sacana. Voltando com tudo e com força aqui na melhor rádio do Brasil e do mundo, chamado Conexão Cidade. Se não baixou o aplicativo, baixa aí. Conexão Cidade.webradios.net é inteiramente de graça. Tá ouvindo através dos sites e aplicativos parceiros Rádios Net e CX Rádio. Vem pra cá também, tá? Consulte aí a nossa Programa Station. E aí, não gosta de músicas padrões da Conexão Cidade? Não tem problema? É só ir lá no canal Balde Sacana Podcast no YouTube. Eu sempre lanço os meus programas inteiramente pra você ouvir quando e a hora quiser. Só falância com a gameplay de fundo pra até ela não ficar preta. E o que vale é a mensagem de voz. Tá? E aqui é a segunda minha hora desse grande e lindo podcast. Bound Chagall Podcast. Se eu der transmitida em mais de que quiser plataformas, até a Cash Box que você pode estar ouvindo de modo online e offline. E também tem a Mixcloud aí que você pode estar consumindo todo o conteúdo, beleza? Então, o foco principal sempre vai ser podcast inteiramente num site. Porque eu precisava abandonar o YouTube de vez. Como eu já disse nas minhas redes sociais e também em alguns vídeos no YouTube, que o foco não é o YouTube mais. Estou botando lá por botar. Mas se você quiser estar acompanhando, pode se inscrever que eu sempre vou adicionar vídeos em formato de podcast até o YouTube acabar. E aí a gente vai manter esse conteúdo aqui. Mas sabendo que o foco principal não é mais o YouTube, e sim as outras plataformas parceiros, e principalmente a Conexão Cidade, que eu estou sempre ligadaço, atualizando, dia após dia, todos os dias pra você, ok? Tá afim de bater um papo comigo? Lá no Twitter. Eu sempre estou online. Vai lá, ó. Arroba baldesacana. É onde eu faço a putaria acontecer. Eu faço... Vamos... Rapaz, vai lá, confere lá. Meu, e se você for mulher e estiver ouvindo esse podcast, vamos trocar o nude. Tem um privadinho lá. É muito show de bola, tá? Então, tá muito bacana. Muito show mesmo. Lembrando que você pode estar baixando todos esses podcasts e ouvindo aí tudo pra fazer... É porque eu mesmo, né? Quando eu vou fazer entrega pra clientes da Morena Sacana, eu acho muito chato sair ali sem nada, né? Faz demais. Imagine quem faz caminhada, quem faz academias, quem sai do trabalho, sair pra casa, de casa pro trabalho, sem... Só olhando pra cara um do outro, né? No ônibus. É muito estranho. E, com certeza, esse formato de podcast chegou pra ficar e foi feito aí pra te fazer companhia, pra te entreter, né? E ambas partes aí que você, com certeza, vai curtir o melhor da música pop, rock, reggae e também dance, você, eletro house e muitas coisas bacanas enquanto você faz o seu dia a dia. Porque, afinal de contas, a rádio é isso, o podcast é isso, né? E não precisa você ver, apenas ouvir. Então, você vai ficar informado, você vai consumir o... Vai ficar sabendo de tudo que tá se passando, ainda mais no meu programa, né? Que eu falo bastante de putaria. É um programa de putaria, então é muito interessante. Com certeza, aqui não tem mimimi. Eu posso estar falando palavrões, posso estar indicando conteúdos da Morena Sacana, né? Produtos e falando de como usar, como não vai. Então, não tem limites, não tem rabo preso com ninguém, né? Então, foi uma ideia muito bacana, tá dando muito resultado, mas isso porque a galera, com certeza, abraça, né? O projeto da... Grupo 10 Produtos, que é uma empresa só, que no caso é a Conexão Cidade, Morena Sacana e Balde Sacana Podcast. Então, é muito show de bola mesmo. E só tenho que agradecer você, novato, que tá ouvindo essa podcast pela primeira vez e também aí, nos plataformas, as 15 mais plataformas que tem por aí, no YouTube, muito mais, ok? Muito obrigado a você que está me fazendo companhia sempre lá no Twitter. Manda um nude isso aí pra mim, tô doido pra me ver. Ai! Ei, 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 ei. Vamos dar continuidade aqui de musiquinha básica pra você, né? Musiquinha básica nessa bagaça. Aqui, aqui, na Conexão Cidade, rádio referente, Conexão Cidade Para ouvir sucessos, tem que ouvir Os lançamentos Para ouvir sucessos, você tem que ouvir Produção e mixagens do Balde Sacana Eventos para todo o Brasil Simplesmente diferente Produção e mixagens do Balde Sacana Finalizando aqui mais um programa Balde Sacana Podcast Onde você pode estar conferindo tudo Eu não vou falar mais nada Eu vou só encerrar aqui porque o tempo já estourou Mas te encontro de segunda a sexta Às 22 horas E ao sábado Em dois horários A partir de meio dia E às 21 horas Dentro do Festival DJs Confere a programação, tá muito show de bola Me segue lá no Twitter Também lá no canal Balde Sacana Podcast E mais outras plataformas Que está tudo bem registrado No site Conexão Cidade .webradios.net E eu vou ficando aqui Falou Fui Produção e mixagens Do Balde Sacana